Sob a proteção de Deus e de Nossa Senhora da Piedade, damos início à 23ª Sessão Ordinária no ano de 2021. Peço à Excelentíssima Senhora Secretária que faça a chamada regimental. Adilson Castanho. Presente. Alex Pinheiro da Silva. Presente. Alexandre Pereira. Presente. Caio César da Silva Martori. Presente. Jefferson Donizete Cardoso. Presente. Joacildo Xavier dos Santos. Presente. José Anésio Xavier Lemes. Presente. Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva. Presente. Mauro Vieira Machado. Presente. Nelson Prestes de Oliveira. Nilza Maria dos Santos Godinho. Valdinei Aparecido Mariano Franco. Presente. Vande Augusto Rodrigues. Presente. Temos 11 vereadores presentes por motivo de saúde. Vereador Nelson Prestes e a vereadora Nilza não se faz presente. Convido para a leitura de um trecho da Bíblia o novo vereador Jefferson Donizete. Salmo 106. Louvai ao Senhor porque é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Quem poderá cantar as festas do Senhor, a pregoar todas as suas glórias. Felizes os que observam os preconceitos, os que todo o tempo fazem o bem. Coloco em votação a ata da 22ª Sessão Ordinária do ano de 2021. Se alguém for contrário, que se manifeste. A ata está aprovada por unanimidade. Peço a Excelentíssima Senhora Secretária que faça leitura das matérias recebidas. Piedade, 20 de agosto de 2021. Ofício 241 barra 2021. Ao Excelentíssimo Presidente da Câmara Municipal de Piedade, Senhora Dilson Castanho. Em nome da Secretaria de Desenvolvimento Social de Piedade, venho, através deste, agradecer a participação do nobre vereador e seus pares em nossa 9ª Conferência Municipal de Assistência Social. A participação dos nobres vereadores foi uma oportunidade para debatermos os novos rumos da política de assistência social de nossa cidade. A conferência foi o espaço democrático para dialogarmos a respeito da gestão pública social do nosso município com os técnicos da rede municipal e do terceiro setor, os usuários e as autoridades do Poder Executivo e Legislativo. Finalizo enfatizando o brilhantismo da conferência que seguirá seus passos para a conferência estadual e federal. Coloco a Secretaria de Desenvolvimento Social à disposição de todos. Atenciosamente, Emerson Vieira Pinto, Secretário Municipal de Desenvolvimento Social. Projeto-Lei nº 37, barra 2021, procedência Poder Executivo, dispõe sobre a apreensão, guarda e penalidades impostas nos casos de animais de grande porte, soltos em vias e logradouros públicos do município de Piedade e da outras providências. Temos a honra de submeter... Senhor Presidente, temos a honra de submeter a elevada apreciação dessa Igreja Câmara Municipal o Projeto-Lei nº 37, de 2021, que dispõe sobre a apreensão, guarda e penalidades impostas nos casos de animais de grande porte, soltos em vias e logradouros públicos no município de Piedade e da outras providências. Valemo-nos do ensejo para renovar a Vossa Excelência, assim como aos nobres e dignos vereadores que honram e dignificam esta Igreja Casa Legislativa a nossa manifestação de elevado apreço e consideração. Atenciosamente, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. Mensagem do Projeto-Lei nº 37, barra 2021. Tenho a honra de submeter a elevada apreciação dessa Casa da Câmara o incluso projeto de lei dispondo sobre a apreensão, guarda e penalidades impostas nos casos de animais de grande porte, soltos em vias e logradouros públicos do município de Piedade e da outras providências. A proposta se faz necessária diante do recorrente número de reclamações e da necessidade da administração municipal em adotar medidas mais eficientes quanto ao recolhimento de animais que são encontrados soltos nas vias públicas municipais, inclusive com possibilidade de ocasionarem graves acidentes, principalmente se tratando de bovinos, equinos e moares, em razão do grande porte. Assim, solicito a análise por essa Igreja Casa de Leis, levando à discussão a vossa Procuradoria Jurídica, Comissões e Plenário. Prefeitura Municipal de Piedade, em 13 de agosto de 2021, assinado Geraldo Pinto de Camargo, filho Prefeito Municipal. Projeto Lei nº 37, barra 2021. Dispõe sobre apreensão, guarda e penalidades impostas nos casos de animais de grande porte, soltos em vias e logradouros públicos no município de Piedade e da outras providências. Geraldo Pinto de Camargo, filho Prefeito Municipal de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das suas atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Sem prejuízo do disposto no Código de Posturas Municipais vigente, excepcionalmente, a apreensão, guarda, penalidades e demais formalidades sobre animais de grande porte, ou seja, de bovinos, equinos e moares, serão regidos pela presente lei. Artigo 2º. Os proprietários ou possuidores de animais de grande porte, ou seja, de bovinos, equinos e moares, deverão mantê-los sobre sua guarda, presos em local seguro, de forma que impossibilite o seu acesso às vias e logradouros públicos. Artigo 3º. Deverão ser apreendidos os animais abandonados, ainda que amarrados ou sem o devido acompanhamento e assistência pelo proprietário ou responsável, bem como aqueles em situações de maus tratos encontrados em praças, parques, áreas de lazer e esportes, logradouros públicos, dentre outros locais públicos e zona urbana ou rural. Artigo 4º. Os animais de grande porte apreendidos serão recolhidos em local adequado para essa finalidade e ficarão à disposição dos respectivos proprietários ou possuidores que somente poderão resgatá-los dentro do prazo máximo de 10 dias mediante o recolhimento dos outros, desculpe, recolhimento dos custos das despesas de apreensão, guarda e alimentação de cada animal mais multa. Inciso 1º. A multa aplicada considerando-se o caso concreto será no valor de 10 ufespes por animal. 2º. Em caso de incidência, a multa terá seu valor dobrado. Artigo 5º. No momento da retirada, a municipalidade deve prever os documentos para comprovação da propriedade do animal apreendido, assim como evidências de vacinação e de cadastros legais quando pertinente. Parágrafo único. O município cadastrará o animal pelos seus aspectos físicos, mantendo arquivada essa resenha para comparações futuras e comprovação em casos de reincidência. Artigo 6º. Os valores que forem arrecadados pertencerão à municipalidade e as importâncias deverão ser recolhidas aos cofres públicos. Artigo 7º. O animal que não for resgatado no prazo previsto no artigo 3º será considerado abandonado, autorizando-se o município a efetuar a sua respectiva doação ou alienação. Artigo 8º. Sendo o animal sadio, poderá ser doado, dando-se preferência a entidades assistenciais filantrópicas e outras do município. Artigo 9º. Em caso de alienação, o mesmo será feito por leilão em asta pública. Inciso 1º. Os animais a serem leiloados deverão ser examinados atestando-se sobre sua saúde. Inciso 2º. Após arrematação em leilão, toda a responsabilidade sobre o animal será do proprietário arrematante. 3º. Nenhum animal poderá ser arrematado por valor menor que os custos das despesas de apreensão, estadia e alimentação. 4º. Não sendo o animal arrematado no prazo de 3 dias, contados da data do leilão, iniciar-se-á a contagem de novo tempo para a cobrança das despesas mencionadas no inciso 3º. Artigo 10. No caso de leilão do animal, não haverá ressarcimento de valores ao proprietário. Artigo 11. Para o cumprimento integral desta lei, o Poder Executivo poderá celebrar convênio com entidades do município, bem como contratar pessoas físicas ou jurídicas para aprender, transportar, alojar e examinar os animais recolhidos. Artigo 12. O Poder Executivo disponibilizará uma linha telefônica para as eventuais denúncias, divulgando amplamente o respectivo número nos meios de comunicação para conhecimento da população. Artigo 13. O Poder Executivo regulamentará a presente lei no prazo de 30 dias da sua promulgação. Artigo 14. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, revogadas às disposições em contrário. Prefeitura Municipal de Piedade, 13 de agosto de 2021, Geraldo Pinto de Camargo, filho, prefeito municipal. projeto-lei nº 17, barra 2021, procedência vereadora Alex Pinheiro da Silva PTB. Projeto-lei nº 17, barra 2021, da denominação de rua Pastor Raimundo Santana, a rua 9, localizada no bairro do Siriaco. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º, a rua 9, localizada no bairro do Siriaco, passa a ter a seguinte denominação, rua Pastor Raimundo Santana. Artigo 2º, as despesas decorrentes da presente lei correrão à conta de dotação orçamentária própria. Artigo 3º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Justificativa, o pastor Raimundo Santana nasceu em 14 de maio de 1942, perdeu sua mãe aos 5 anos de idade e começou a trabalhar muito cedo, ajudando seu pai na lida de animais e na roça. Levado à igreja pelo irmão, tornou-se evangélico aos 18 anos e atuou nas atividades da congregação desde então. Em 1963, aos 21 anos, casou-se com a senhora Conceição Vaz, com quem teve seis filhos, Nathanael, Ana Maria, Misael, Elias e Sara, além de sua filha adotiva Tereza. Em 1971, foi consagrado diácono e assumiu diversas congregações. Foi responsável pela construção da congregação da Cachoeira da Fumaça e da congregação do Rio das Pedras. Muito dedicado, o pastor Raimundo chegou a andar 11 quilômetros a pé para frequentar a igreja. Em 1987, foi consagrado evangelista e passou a se dedicar exclusivamente para o evangelismo. Em 1993, tornou-se pastor e dirigiu diversas congregações na região. veio a falecer em 26 de junho de 2018, aos 76 anos de idade. Considera-se, portanto, justo que a Câmara Municipal, casa representante do povo piedadense, renda sua gratidão e reconhecimento ao saudoso munícipe. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 18 de maio de 2021, vereador Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Projeto-lei, número 18 de 2021, vereador Wande Augusto Rodrigues. DEM. Projeto-lei, número 18 de 2021, altera a lei, número 4.185, de 25 de maio de 2011, que trata sobre a proibição de queimadas no município de Piedade e da outras providências. O prefeito do município de Piedade, Estado de São Paulo, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, faz saber que a Câmara Municipal de Piedade aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. A lei municipal, 4.185, de 25 de maio de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações. Parágrafo 4º. Havendo mais de um infrator que tenha concorrido para o descumprimento do disposto no CAPT, serão aplicadas as penalidades de que trata esta lei para cada um deles, inexistindo qualquer solidariedade entre eles. Artigo 2º. O proprietário e possuidor do imóvel concorrerá para a ocorrência do fato nos seguintes casos. 1º. Não manter o fechamento do seu terreno através de muro de fecho de, no mínimo, 1,5m, 1,50m de altura ou construção de mureta de alvenaria com altura mínima de 40cm, acima do solo. E o restante sendo complementado com alambrado de altura mínima de 1,80m. 2, não possuir no seu imóvel portão de acesso. 3, não manter o imóvel limpo adequadamente com vegetação nunca superior a 30cm de altura e desprovido de quaisquer resíduos. Parágrafo único. nas áreas rurais e de expansão urbana será aceita para fins de consideração de fechamento de imóvel a utilização de cerca. Artigo 3, 3, os imóveis que possuem restrições ambientais elencadas na Lei Federal 12.651-2012 não deixarão de ter tais restrições ambientais em decorrência de incêndios, mesmo que provocado por atividade não dolosa ou por causas naturais. Parágrafo 1, o imóvel que possuir restrições e deixá-las de ter em decorrência da ação do fogo continuará com tais restrições pelo período de 5 anos. Parágrafo 2, em caso de reincidência esse período restritivo será de 8 anos. Parágrafo 3, o imóvel que deixar de ter restrições pelo motivo contidos no capítulo deste artigo apenas poderá ser loteado após o período de 10 anos. Parágrafo 4, em caso de reincidência o período restritivo para loteamento se estenderá para 15 anos. Parágrafo 5, o termo inicial do prazo de restrição prevista nessa lei será o dia posterior ao final do último incêndio no imóvel. Artigo 4, as despesas com execução da presente lei correrão pelas verbas próprias consignadas no orçamento vigente, artigo 5º esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogada o parágrafo 4 do artigo 1º da lei 4.185 barra 2011. Justificativa. O presente projeto de lei visa atingir três pontos. Um, trazer mais segurança jurídica aos munícipes visto que os parâmetros de imóvel limpo adequadamente não são claros e objetivos de modo a deixar a questão subjetiva ao bel sabor do julgador. Dois, punir efetivamente o agente incendiário visto que a punição de forma solidária muitas vezes obriga que o proprietário arque com as consequências e o causador do incêndio não responda, vez que o proprietário suportou todos os ônus. três, preservar nossas matas inascentes evitando que ocorram incêndios criminosos sobre o pretexto de serem acidentais e posteriormente os proprietários do terreno sejam beneficiados com a baixa das restrições contidas no imóvel. Este último tópico não afetará o proprietário de boa-fé tendo em conta que se o imóvel já possui uma restrição por questão ambiental, o incêndio sendo doloso ou não, não mais terá como efeito a benfeitoria não terá mais como efeito a benfeitoria da baixa da restrição para que o proprietário possa alienar ou edificar o imóvel. A medida visa diminuir a quantidade de incêndios ambientais. Plenário Vereador Roberto Rolim da Silva 20 de agosto de 2021 Assinado Vande Augusto Rodrigues DEM Os ofícios encontram-se na Secretaria da Casa à disposição dos nobres pares e os projetos de lei serão encaminhados à Procuradoria Jurídica da Casa e posteriormente as comissões. Faremos leitura e votação dos requerimentos. Requerimento número 94 barra 2021 questionamos quantas e quais ruas do CDHU Piedade E bairro dos Cotianos estão aptas a receber denominação. Senhor presidente requeremos à mesa ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais que se questione o senhor prefeito quantas e quais ruas do CDHU Piedade E estão aptas para receber denominação. Em caso afirmativo favor enviar croqui do local requeremos ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa a solicitação em tela tem como finalidade obter os documentos necessários que permitam a elaboração de projeto lei para a denominação das referidas das referidas vias. Plenário vereador Roberto Rolim da Silva 17 de agosto de 2021 assinados Adilson Castanho vereador DEM Vande Augusto Rodrigues vereador DEM Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva vereadora PSD Em discussão o requerimento Presidente gostaria de discutir precisa ser no plenário ou pode ser aqui Boa noite Presidente dessa Augusta Casa mesa constituída nobres pares funcionários da Casa e população que nos assiste salvo engano o pessoal da Casa pode confirmar foi feito um projeto de lei o ano passado em que foram denominadas todas as vias de lá acredito que se a gente conferir não ficou nenhuma via sem denominação só para contribuir que daí eu acho que fica prejudicado o requerimento posso até localizar nas leis que todas elas se transformaram foi feito um projeto de lei só se eu não me engano pelo Daniel Dias de Moraes que era o presidente anterior na legislatura anterior permite uma parte ou eu vou lá muito boa noite a todos quero aqui cumprimentar o excelentíssimo presidente da Casa mesa constituída nobres pares funcionários da Câmara e a população que nos ouve através das redes sociais gostaria de contribuir apenas com uma informação que eu tenho e exatamente esta esta foi a propositura do nosso requerimento eu eu estive exatamente perguntando na prefeitura tive a informação que foram denominadas sete ruas e o total são o total de ruas são doze ruas e mas nós precisamos dessas informações oficiais para a gente estar fazendo a nossa proposta de projeto lei porque assim nós temos aí já uma previsão de sorteio das casas e exatamente para estar com o endereço correto tá bem esse é um título a proposta do nosso requerimento é realmente saber quantas e quais ruas estão aptas porque não foi feita a denominação para a totalidade esta é a informação que eu tenho extraoficial me permite uma parte sim é falando sobre esse tema da denominação das ruas realmente foi uma lei do Daniel foram sete ruas na época que foi denominada todos foram nome de vereadores ex-vereadores da época que foi denominado na época eu me recordo que existia somente aquelas ruas né eu vejo realmente se existe essa dúvida realmente o requerimento tem que prosperar tem que continuar para que venha realmente algo por escrito e definitivo para a gente né mas realmente eu gostaria de contribuir mesmo foi uma lei colocada pelo um projeto de lei colocada pelo Daniel exatamente gente e assim a gente gostaria que você também votassem a favor desse nosso requerimento muito obrigada Ney por favor boa noite a todos quero aqui saudar a mesa constituída dessa casa os nobres pares população e todos que nos acompanham aí pelas redes sociais quero pedir desculpa também estou com uma dificuldade imensa de andar tirei a coluna fora do lugar hoje e estou com bastante dificuldade muita dor mas enfim temos aqui as nossas obrigações e mesmo que rastejando a gente tem que dar um jeito de cumprir com elas o requerimento é exatamente isso para saber se de fato existe mais algumas ruas ali existe sim uma intenção por parte de nós vereadores e até isso já foi conversado com o prefeito não tem nada por escrito mas verbalmente nós conversamos isso na intenção de homenagear três pessoas vítimas do covid e caso isso esteja apto esse requerimento essa é a nossa intenção e o porquê do requerimento permite uma contribuição de fato o requerimento número 10 de 2020 solicitou informações se estava apto a receber denominação e a informação veio simplesmente que estava apto com os croquis realmente ele não fala aqui quantas ruas tem de fato e aí foi proposto o projeto de lei que se transformou na lei municipal número 4.643 de 7 de outubro de 2020 que denominaram justamente sete ruas com ex-vereadores mas não fala mesmo então acho que é isso mesmo a gente pode ter a informação completa a partir desse requerimento tá ótimo ótimo nobre vereador eu agradeço e dando continuidade existe também aí uma pressa uma vontade por parte do executivo em dar número às casas as moradias e para que isso aconteça ela precisa estar denominada então esse é o porquê do assunto ter vindo à tona tá e eu peço o apoio dos nobres pares para o requerimento muito obrigado requerimento número 95 de 2021 tem que votar o requerimento ah desculpe perdão perdão requerimento continua em discussão não havendo quem queira discutir coloco em votação é o porquê é o porquê o porquê Obrigado. Presidente, quem está entrando aqui, meu voto é sim. Obrigado. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 95 de 2021. Questiona-se, a via pública localizada no bairro dos Cotianos está apta a receber a denominação? Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenária, atendido às demais exposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal, se a rua localizada no bairro dos Cotianos, localização exata anexa, está apta a receber a denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com regularização da denominação do local. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 17 de agosto de 2021. Assinado, Vandio Augusto Rodrigues Den. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 96 de 2021. Questiona-se, a via pública localizada no bairro dos Ortizes está apta a receber denominação? Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenária, atendido às demais exposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal, se a rua localizada no bairro dos Ortizes, localização exata anexa, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local. Vereador, plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 17 de agosto de 2021. Assinado, Vandio Augusto Rodrigues, vereador Den. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 97 de 2021. Questiona-se a praça localizada na esquina da rua Antônio Souza Lopes, com a rua Francisco Antônio Corrêa, está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido a igreja plenária, atendidas às demais exposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal, se a praça localizada na esquina da rua Antônio Souza Lopes, com a rua Francisco Antônio Corrêa, no centro do município, localização exata anexa, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local. Plenário, vereador Roberto Colim da Silva, 17 de agosto de 2021. Assinado, Vandio Augusto Rodrigues, vereador Den. Em discussão, o requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 98, barra 2021. Solicite informações sobre terraplanagem que está sendo realizada em área próxima ao loteamento Jardim Sinibaldi. Senhor presidente, requer, obedecidas as formalidades regimentais, o envio ao igrejo plenário, que se oficie o senhor prefeito municipal para que nos encaminhe as seguintes informações referentes à terraplanagem que está sendo realizada em uma área próxima ao loteamento Jardim Sinibaldi, que pertencia à família Secol. 1. A prefeitura tem conhecimento da terraplanagem que está sendo realizada no local? O proprietário possui autorização do executivo ou de algum órgão ambiental? Caso afirmativo, favor enviar cópia. Caso não possua autorização, quais as providências que o executivo pretende tomar? 4. Com relação à poeira dos caminhões no transporte de terra para o local, a prefeitura notificou os responsáveis para que tomem medidas no sentido de amenizar o problema, requeiro ainda que nos sejam encaminhadas somente informações de domínio público. 5. Justificativa. Ocorre que fui procurado por moradores do Jardim Sinibaldi que reclamam dos problemas causados pelo excesso de poeira em suas residências e com problemas respiratórios graves de seus filhos, uma vez que o tráfego de caminhões na rua Rio de Janeiro é intenso e o volume de terra acumulada na área é muito grande, o que tem provocado muita poeira em todo o loteamento. Razão que faço esse questionamento, que tem também o objetivo de alertar o executivo para que tome as providências necessárias. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 17 de agosto de 2021, assinado Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Em discussão, o requerimento. Senhor presidente, novos vereadores, vereadoras, população presente, funcionários dessa casa, aqueles que estão nas redes sociais, minha boa noite a todos. Eu faço esse requerimento aqui, preocupado com os moradores ali do bairro do Sinibaldi, presidente. Moradores ali que estão vivendo um sistema respiratório com dificuldade ali, tem pessoas ali já com problemas nos pulmões, pulmonares, e as pessoas ali estão diariamente nos nossos hospitais, nossos ambulatórios, pedindo uma solução para que possa dar uma posição para eles na parte da saúde. O porquê com esse volume de poeira de terra saindo ali daquele trabalho que está sendo realizado ali pelaquela empresa, uma terra pra naje que estão fazendo ali, está subindo muita poeira ali, presidente. Então eu faço esse requerimento aqui, pedindo para que a nossa prefeitura fiscalize ali. Vemos ali caminhões sem suas lonas em cima, cobrindo, né, que é a norma de cobrir o caminhão quando está com alguma coisa carregando. Vemos muita poeira ali e vemos nossas crianças ali, pessoas sofrendo, pessoas idosas também. Permite uma parte, nobre? Permito. Você tem razão, eu também recebi reclamações de lá. E a situação que os moradores hoje do Jardim Sinibaldi vivem é caótica, porque a umidade relativa do ar hoje está entre 12% e 20%, que é considerado crítico para nós seres humanos. E hoje ainda teve uma queimada, que é um outro problema gravíssimo que o nosso município está enfrentando. Então juntou a queimada, a movimentação de terra com poeira extrema e a baixa umidade relativa do ar. Então, de fato, parabéns aí pelo requerimento, porque a gente precisa ter informações e precisa encontrar uma forma de minorar os efeitos do que está sendo feito ali, porque a população está sofrendo demais. Obrigado, Caio. Verdadeiramente é isso mesmo. Temos que tornar uma solução ali, tanto a prefeitura como o responsável da terraplanagem, para que possa amenizar esse problema ali. Estamos preocupados pela saúde da população, pode falar. Então, não é só o bairro Sinibaldi que vem sofrendo com isso também, né? Tem outros bairros ali, como Flamboiá ou Domingues, como alguns chamamos, que é o trajeto por onde esses caminhões vêm passando e é a estrada de terra. Então a poeira ali está maior ainda, inclusive, que o Sinibaldi, embora menos casas, mas também vem prejudicando esse bairro também. Então é importantíssimo esse requerimento nesse momento. Obrigado, vereador. A gente faz isso. Não estamos aqui sendo contra empresa nenhuma, mas queremos que trabalhe em cima da lei e também que possa dar um alento para os nossos munícipes, como o nosso vereador colocou aqui. Nossa unidade do ar está muito baixa e, além das queimadas, essa poeira muito grande ali. Recebi vários vídeos dos moradores ali e peço a aprovação tanto do requerimento e também de cada vereador aí que é... Permite uma parte, nobre vereador? Estou com dificuldade para ir até a tribuna, por isso peço a parte. Realmente isso é bastante preocupante e a gente tem acompanhado essa reclamação também, chegou para mim. Acho que fomos marcados alguns vereadores em uma postagem no Facebook, onde a pessoa relata que não tem condições também de tanta água que ela joga e sem dizer que é água potável, na maioria das vezes, que é o que também está faltando no nosso município. Então a gente não pode travar o progresso, mas o progresso tem que ser alinhado com a realidade do município. Então se está passando os caminhões, no mínimo uma, duas vezes por dia, tem que ter um caminhão-pipa da empresa molhando para diminuir a poeira, alguma coisa nesse sentido aí, fica também. E parabéns pelo requerimento, fica registrado aqui o meu apoio. Sim, presidente, ninguém está sendo contra a empresa, contra o crescimento da cidade, que eu sou muito a favor, mas a gente fala aqui que não estão trabalhando direito, né? Os caminhões ali não estão sendo cobertos, então a poeira ali realmente é muito grande naquele local ali. Então, peço o apoio. Uma parte importante, você também questionou uma coisa que também chegou para mim há uns tempos atrás, mas eu acredito que o mesmo local, em relação ao meio ambiente, autorização, se está tudo certinho ou não, enviaram fotos do local, e olhando do meu gabinete outro dia, é onde você fez o requerimento. Então é importante também essa questão do meio ambiente, né? Se está tudo correto. Sim, sim. Então eu peço o apoio de todos os nove vereadores aqui pelo requerimento. Por favor, me deseja uma parte, por favor. Pode falar. Olá, em relação à poeira, está no nosso município todo, porque lá no bairro Caetezal mesmo, a poeira está demais. E eu acho isso por causa da época nossa, entendeu? Por ser uma época seca e há pouco tempo passou as máquinas, então fica o pó mesmo, entendeu? A não ser que a gente consiga aí três, quatro carros pipa para sair no município todo jogando. Entendeu? Essa é a minha contribuição. Em relação à queimada também, é época também, por o clima estar seco, e acontece muito isso. E não é por, muitas vezes, até concordo de ser o proprietário, mas muitos que ficam em beira de estrada, é pessoas que fumam, jogam uma pituca de cigarro ali, ou alguém passa com maldade também, você entendeu? Mas é a época mais ou menos típica nossa mesmo. Só para cumprimentar aqui, presidente, eu acho que o nobre vereador, com todo respeito, pela sua colocação, eu acho que o nobre vereador não entendeu. Aqui nós estamos falando de um bairro que tem asfalto, e os caminhões que estão trabalhando ali perto, fazendo terraplanagem, eles estão passando, e passando pó, caminhão aberto, estão trazendo transtorno para aquele local ali. Então não é um local que está passando máquina, não, eles estão assaltando o bairro, só que é uma terraplanagem que estão fazendo ali, estão dificultando a respiração da população ali. Peço o apoio aqui, e também o apoio junto com o prefeito lá, pessoas aí que são mais próximas, podendo nos apoiar nesse requerimento, eu agradeço. Obrigado, presidente. Eu que agradeço. O requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento 99 de 2021. Questiona se a via pública localizada no bairro dos Goiabas está apta a receber denominação. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido Igreja Plenária e atendidas demais disposições regimentais, que se questione o senhor prefeito municipal se a rua localizada no bairro dos Goiabas, próxima à Estrada Velha de Sorocaba, localização anexa, está apta a receber denominação. Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Apresento o presente requerimento para que possamos proceder com a regularização da denominação no local. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de agosto de 2021. Assinado, Urvando de Augusto Rodrigues, vereador DEM. Em discussão, o requerimento. Queria discutir o requerimento e consultar os nobres, parece que eu posso fazer daqui do assento, que eu estou com uma dificuldade muito grande para levantar. Sim. Sim, presidente. Queria parabenizar o nobre vereador Vandi e os demais vereadores e falar da importância das questões levantadas nesta casa. Foi muito discutida na sessão passada a questão de denominação das ruas, que é um ponto de partida para nós que queremos nos transformar em um município de instância turística e tudo mais. E também, dá verdadeiramente uma qualidade de vida para essas pessoas que estão um pouco mais afastadas do centro, que não têm condições, muitas vezes, de receber na casa um SEDEX, qualquer coisa, porque não tem nome, não tem número, ou seja, existe na maioria dos lugares os impostos, mas verdadeiramente essas pessoas não têm um ponto, uma localização, uma residência. Isso é o mínimo que um ser humano precisa para qualquer coisa que ele vai fazer, uma abertura de conta em banco, enfim, para qualquer coisa ele precisa ter. Isso daqui é muito importante, a questão foi levantada nesta casa e está rendendo frutos e é isso mesmo, acho que todos aqui, os vereadores, têm condições de apontar nomes de pessoas e tudo mais e a gente conseguir, durante esse nosso mandato aqui, avançar bastante nessa questão da denominação das vias dentro do nosso município. É isso. E dizer também que sou favorável ao requerimento. Continua em discussão. Não havendo mais ninguém para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 100 de 2021. Solicite informações sobre a merenda escolar em relação às crianças que possuem restrições alimentares. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido e igreja plenária, atendido às demais exposições regimentais, que seja disponibilizado informações sobre a alimentação disponibilizada pela empresa de merenda em relação aos alunos com restrições alimentares. Um, a empresa irá fornecer alimentos específicos aos alunos que possuem restrições alimentares, bem como alergias, em caso de negativa, por qual motivo? Também em caso de negativa, o valor repassado em picúnia para a empresa de merenda observou a existência de alunos com necessidades alimentares específicas? Três, se ainda não houver a disponibilização de alimentos específicos a esses alunos, há previsão para que isso seja implementado? Quatro, a Secretaria da Educação possui levantamento atualizado quanto a esses alunos? Requeiro ainda que se encaminhe a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa, apresento o presente requerimento em razão da minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de agosto de 2021, assinado, Vande Augusto Rodrigues, vereador, DEM. Em discussão, o requerimento. Boa noite a todos, senhor presidente, mesa constituída, nobres pares, público que nos acompanha e servidores aqui da casa. Faço esse requerimento porque na semana passada eu fui informado de que as crianças que possuem restrições alimentares não teriam os alimentos adequados como vinham tendo no ano passado. Isso me trouxe uma séria preocupação visto que muitos alunos possuem diversas restrições. Trabalhei em escola, trabalhava no Cônigo e lembro que vários alunos lá, alguns eram com leite, alguns com ovos, alguns com soja e eles recebiam a merenda adequada, eles tinham os pratos deles adequados para isso e nas festividades das escolas, o bolo, os doces eram preparados especialmente para eles. E aí eu fui informado na semana passada que isso mudaria, que esse ano os alunos não teriam. Fui informado porque tem um filho, meu filho tem alergia à proteína do leite e me chamaram na escola para informar que eu teria que levar os produtos. Sem problema algum, graças a Deus tem as condições de bancar as coisas para o meu filho, mas imagina os pais que não têm. Muitas crianças passaram necessidades, principalmente essas que têm intolerâncias e restrições nessa pandemia, porque uma lata de leite, artículo de exemplo aqui, que dura aí cinco, seis dias custa R$ 70,00. Ou seja, as crianças mais carentes provavelmente passaram esse período da pandemia sem leite e agora que as aulas voltaram, ao que tudo indicava, pelo menos, continuariam. Ao que tudo indicava, digo isso, porque hoje veio um comunicado no grupo da escola de que as crianças que possuem algum tipo de restrição deveriam enviar o atestado médico para a escola para que eles providenciassem. Poderia que retirar do requerimento, mas não retirei, visto que algumas perguntas aí não foram respondidas e usa essa tribuna aqui hoje como crítica, porque a gente passou um ano e meio sem aula, dava tempo de ter se preparado, a Secretaria de Educação foi constituída em dois de, dois não, quatro de janeiro, já foi nomeado secretário e os cargos e eles deveriam ter pensado nisso. Hoje, eles deram um prazo e disseram que os alunos só terão alimentação adequada após apresentar o atestado e aí vem uma outra questão, um alergologista que é o médico que trata de alergias, uma consulta hoje é 450 reais, ou seja, muitas famílias não terão condição de pagar esse alergologista, eles precisarão esperar para uma vaga, uma vaga hoje para um clínico geral, no postinho aqui, está demorando um mês, dois meses, pensa para um alergologista que sequer tem impiedade, ou seja, os alunos vão ficar dois, três meses esperando uma consulta para só aí poderem ter a sua refeição adequada. E aqui, só para esclarecer ainda mais, a lei 11.947 definiu alguns parâmetros sobre alimentação dentro da escola e a lei 12.982 em 2014, já fazem sete anos, definiu que é obrigatório que os alunos com restrições alimentares tenham os seus pratos adequados, que a alimentação para eles seja adequada, ou seja, uma lei federal não estava sendo cumprida. Agora há pouco eu estava lendo uma lei municipal aqui que exige também que o nutricionista do município se atente a esse tipo. Eu não consegui ler inteira há tempo de subir nessa tribuna, mas exige que o nutricionista se atente a isso. Permitir uma parte, uma pergunta. Primeiramente, parabéns pelo requerimento, né, e tendo em vista o que o senhor falou, o comunicado que recebeu da escola, gostaria de perguntar e deixar registrado aqui que pai, que mãe iria inventar que o filho dele tem alergia. É uma delícia, né, as comidas restritas, né, que gosto, que sabor, muitas das vezes as crianças sofrem, choram por isso, eu sou testemunha, já vi o Wande com o filho dele em uma banca de pastel e a dificuldade que é para ele achar alguma coisa para poder dar para o filho. qual seria o intuito de um pai, de uma mãe inventar uma situação dessa a ponto de ter que levar uma comprovação que o filho tem alergia. Né, a gente sabe, é um produto caro, sim, mas o dinheiro vem para isso. Isso já é previsto em lei e existe também, né, o cardápio escolar que deve ser afixado nas escolas dentro do município. Então, parabéns. E é isso mesmo, embora respondida uma parte que pretende se colocar, mas a dificuldade que coloca para servir a merenda é muito maior do que qualquer situação, a questão médica e tudo mais. Obrigado. Permite uma parte, Nobre? É, só complementar isso que eu ia falar mesmo, é, parabenizar pelo requerimento e a legislação super citada aí, ela garante que o programa, através do programa nacional de alimentação escolar, PNAE, as verbas vêm para que sejam feitas compras desses produtos especiais. Eu já tive também filho que estudou desde a creche em escola municipal e era garantido desde sempre, né, através dessa lei de 2014. obrigada. Só para eu concluir, vou... Vou dar uma parte? Pode. Parabéns pelo requerimento e só frisar aqui que nós não temos uma dificuldade muito grande de marcar uma consulta normal. Imagine para uma situação dessa. Obrigado. para eu concluir, o presidente falou num dia do pastel e realmente meu filho só come pastel sem recheio. Mas vou contar um caso que aconteceu na semana passada. Por que foi chamado na escola? Porque na quinta-feira houve uma festa na escola e minha mulher precisou fazer um bolo para o meu filho levar na quinta-feira. Ou seja, ele levou pedaços a mais, claro, para que outras crianças também pudessem. Mas e nos casos em que a mãe não tem tempo ou que a mãe e os pais não podem fazer o bolo para a criança? Já não basta que a criança tenha alergia, a criança ainda vai ter que ver outros alunos comendo doces e não poderiam comer por conta disso. Como o Alex falou, é muito complicado marcar uma consulta. Então, não está no requerimento, mas eu gostaria de solicitar que seja retirado essa obrigatoriedade da atualização do atestado médico. Se já levou atestado uma vez, não tem por que ficar recebendo alimentação especial se já tiver tido alta médica. Então, que seja retirado, pelo menos para os que já apresentaram o atestado. E também, gostaria de trazer uma frase que eu sempre, eu gosto muito de falar ela, da Margaret Thatcher, que fala que não existe dinheiro público, existe dinheiro do pagador de imposto. E os pais que têm filhos com restrições alimentares pagam tanto imposto quanto os outros. Então, a merenda é sim um direito. A gente não está aqui pedindo que seja dada alguma coisa. A gente está solicitando que seja cumprido o dever de Estado para aquele que paga imposto, assim como todos os outros. Obrigado a todos. Continua em discussão o requerimento. Peço licença para tirar a máscara. Acho que é melhor. Boa noite, presidente, mesa, nobres pares, funcionários da casa, população que nos acompanha, população aqui presente, para reforçar e também dar os parabéns, Wande, pelo seu requerimento. A gente tinha conversado aqui na câmara, aqui nos nossos gabinetes. Você falou que o valor de uma consulta, qual seria o valor mesmo? Em Sorocaba chega a 450, 500 reais. Então, mas o Wande já expressou bem, já explicou tudo aqui. É mais para complementar mesmo. A dificuldade para as pessoas pessoas que não têm praticamente o que comer na casa para comprar uns produtos desses, é incrível. Imagina se pagar uma consulta de 450, a gente está recebendo o tempo todo mensagem de pessoas que estão enlouquecidas atrás de uma cesta básica, né, vereadora? Direto, direto atrás da cesta básica, não tem o que comer na casa. 450 você compra umas duas cestas básicas, claro que não é o suficiente para as pessoas, mas como não tem nada na casa, 450 ajuda para caramba. Então, perfeito mais uma vez pelo requerimento e as escolas têm que fazer algo urgente, não dá para esperar três meses, porque imagina, meu filho também estuda na escola que o Wande estuda, o filho dele estuda, apesar de eu nunca encontrar ele na entrada, lá está sempre chegando em cima do horário, e veio também esse papel para a gente assinar, se tinha legio ou não, graças a Deus, meu filho não tem alergia, eu fico imaginando as crianças ali, que as crianças não entendem, aí todos comendo e a criança que tem a sua dificuldade, que é difícil para o pai, a criança ter essa dificuldade, não poder estar comendo, e ainda tem toda essa burocracia aí, para ter o seu alimento que é de direito nas escolas, então acho que a gente tem que sim, que está aí acompanhando um pouquinho mais de perto isso para que seja resolvido urgente. Obrigado. Eu que agradeço, nobre vereador, continua em discussão. Senhor presidente, peço dispensa do protocolo. Eu quero aqui dizer que para mim é um problema de planejamento. planejamento. Isso tinha que ser regra. No ato da matrícula, já preencher um documento dizendo tem ou não tem uma restrição, certo? E essas informações, a Secretaria da Educação, ela tem que ter como, como uma, vamos dizer, faz parte de um hall de documentos que devem ser apresentados, não no momento em que retornam às aulas, ainda vão pesquisar e ainda exige essa tal documentação para todos. No ato da matrícula, sim, você preenche um cadastro e ali coloca todas as observações, são colocadas todas as observações necessárias. Então, eu aqui quero estar, sim, aprovando e parabenizando esse requerimento e dizendo atualizem, atualização, nós não temos dados, nós não sabemos. O caso de hoje é restrição, mas nós queremos saber quantas crianças são portadoras de outras síndromes. Eu acho que já houve um questionamento do nosso vereador Alex Araceca, vamos ter esses dados porque no momento de um acidente, no momento de uma emergência, a escola já está preparada. Agora, inicia-se o ano letivo sem essa informação, contrata-se uma empresa de merenda sem essa informação, sem essa previsão, nós temos que reconhecer que isso é inadmissível. planejamento, sempre, essa palavra tem que ser uma constante. Obrigada a todos. Eu que agradeço, o requerimento continua em discussão. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação o requerimento. requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 101, 2021. Solicite informações sobre as ruas 10 e 11 do bairro dos Leites. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendidas as demais disposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que encaminhe os seguintes questionamentos referentes às ruas 10 e 11 no bairro dos Leites. Por que até o presente momento as ruas não foram identificadas corretamente com placas de sinalização? 2. Há previsão para a instalação de placas de sinalização nas referidas ruas? Se sim, quando? As ruas 10 e 11 estão aptas a receber denominação? Se sim, favor encaminhar cruquis. Requeiro ainda que seja encaminhada a esta casa somente informações de domínio público. Justificativa. Trata-se de reivindicação antiga dos moradores que relatam os transtornos com correspondência sendo entregues em endereços errados desde que as placas foram retiradas conforme anexos. Plenário, vereador Roberto Rolinda Silva, 18 de agosto de 2021, assinado. Joacildo Xavier dos Santos, vereador PSD. Valdinei Aparecido, Mariano Franco, vereador MDB. Em discussão, o requerimento. O pessoal dispensa a formalidade. Na verdade, é só para esclarecer melhor o requerimento que o morador do Bades Leite nos procurou, eu e o baiano. Na verdade, não são duas ruas, é uma rua. Só que a confusão é que na conta da Eléctro está a rua 10, na conta da Sabesp a rua 11 e confunde as pessoas. E havia uma plaquinha lá que identificava, agora nem essa placa não tem, então a gente precisa saber qual que é a situação da rua. Se ela está apta para receber denominação. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 102 de 2021. Solicite informações sobre escolas e creches desativadas. Senhor presidente, considerando que há vários edifícios, sobretudo na zona rural do município, que no ano passado serviram como escola e hoje estão abandonados e que a cada ano se deterioram mais, requeiro a mesa, ouvido o igreja plenário e atendidas as demais exposições regimentais, que seja oficiado ao prefeito para que preste as seguintes informações. Um, quantos desses imóveis que serviram como creche ou escola e estão abandonados, temos, quantos imóveis temos atualmente no município? Favor identificar cada local. Dois, esses imóveis estão em nome da Prefeitura? Em caso positivo, favor enviar documentos e croquis do local. Três, a Prefeitura tem algum projeto para a utilização desses locais? Se sim, qual? Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações de domínio público. Justificativa, apresento o presente requerimento em razão da minha função fiscalizatória. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 18 de agosto de 2021. Vereador Alex Pinheiro da Silva, vereador PTB. Desculpe. Em discussão, o requerimento. Dispensa formalidade, presidente. Queria aqui só dizer que esse requerimento que eu fiz é para saber se essas escolas estão desativadas em nossos bairros. Tem muitas aí que pode ser feito algum projeto para estar levando uma quadra ou estar levando algo de lazer para a população ali. Tem muitos bairros que não tem uma área de lazer que estão vendo isso, sabendo que esses locais, sendo da Prefeitura, podemos criar algum projeto social, um projeto esportivo, lazer, para levar para a nossa população também da zona rural. Obrigado. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Baiano, tudo bem aí? Requerimento número 103 de 2021. Solicita informações sobre o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso e o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Piedade Fundip. Senhor presidente, requeiro obedecida... Requeiro obedecidas... Deixa eu tomar uma vinha, por favor. Requeiro obedecidas as formalidades regimentais e ouvir do Igrejo Plenário que se oficia o senhor prefeito para que nos encaminhe as seguintes informações sobre o Fundo Municipal dos Direitos do Idoso. de Piedade. O município constituiu seu Conselho Municipal dos Direitos do Idoso? Em caso afirmativo, qual é a sua formação? Favor enviar a cópia da ata dessa Constituição. 2. O município possui o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos? Em caso afirmativo, encaminhar documentos que comprovem as normas e organização, funcionamento e sua regularidade. 3. Quais são as ações previstas no plano do governo atual, da gestão atual, que contemplem exclusivamente a pessoa idosa voltadas para a promoção, proteção, defesa dos direitos e melhoria da qualidade de vida da pessoa idosa? 4. Entre as ações previstas, quais estão sendo efetivamente encaminhadas? Anexar cópias de convênios, contratos, projetos ou parcerias firmados com as esferas estadual, federal ou entidade privada. Requeiro ainda que se encaminhe a esta Casa somente informações e domínio público. Justificativa. Ao final do século XX, finalmente foi dado o devido lugar na sociedade a discussão sobre direitos de uma qualidade de vida e bem-estar da população nessa faixa etária. Bem no início do século XXI, em 2003, finalmente foi publicado o Estatuto do Direito dos Idosos. Destaque se faz para o artigo 2º do citado documento. O idoso goza de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei, assegurando-lhe por lei ou por outros meios todas as oportunidades e facilidades para a prevenção de sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual, espiritual e social em condições de liberdade e dignidade. Brasil 2003. A expectativa de vida dos brasileiros cresce em ritmo acelerado. No país é registrada a sua elevação na ordem de 30 anos, desde 1940. Isto é, naquela época, 1940, a expectativa era de 45,5 anos de idade. Já em 2018, a projeção é de 76,2. Fonte IBGE, 2018. Outro dado importante constatado é que, em 1980, 7,2 milhões de brasileiros estavam nessa faixa etária das pessoas com mais de 60 anos. Esse número dobrou no ano de 2000, atingindo 14,2 milhões de pessoas. Em 2017, ultrapassou a casa dos 30 milhões e a previsão é que, em 2030, seremos 54 milhões, isto é, 40 milhões a mais que, em 2000, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios IBGE. Segundo a Fundação SEAD, dados 2021, o município de Piedade possui, hoje, 17% da sua população na faixa etária de 60 anos ou mais, correspondendo a 8.755 pessoas. Apresenta, também, um gráfico com a evolução da população por grupos de idade. O único grupo que cresce com significativa tendência de alta é o grupo das pessoas da faixa etária de 60 anos ou mais. Segue a tabela abaixo. 2020, 8.755. 2030, a projeção para 11.445. 2040, a projeção para 13.843. E 2050, a população de 0 a 14 anos será de 7.466, em contrapartida com 60 anos ou mais, 15.666 pessoas. Essas transformações demográficas, acompanhadas da evolução da ciência e das tecnologias da melhoria da expectativa de vida, do conhecimento e das conquistas sociais, requerem proteção, respeito, visão acurada e, sobretudo, planejamento e investimento. Precisamos nos preparar para esse futuro que nos cerca. Nesse sentido, o Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Piedade constitui, numa das principais formas de captação de recursos para o desenvolvimento de ações, programas, projetos ou atividades voltadas para o atendimento da pessoa nessa faixa etária em questão, sob a coordenação do Conselho Municipal da Pessoa Idosa. A título de colaboração segue anexo uma minuta de um projeto de lei para a criação desse fundamental instrumento, Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos de Piedade, bem como um endereço eletrônico com orientações necessárias para tal fim. Essas informações visam subsidiar a função de corresponsabilidade na garantia e na defesa dos direitos da população na cobrança da agilidade e urgência para uma tomada de decisão por parte do Poder Público Municipal. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de agosto de 2021, assinado, Maria Vicentina Godinho Pereira da Silva, vereadora. Em discussão, o requerimento. mais uma vez, eu peço licença, dispensa dos protocolos e gostaria de solicitar aqui o apoio de todos vocês para o encaminhamento desse requerimento. posto que tive o conhecimento de vários projetos, principalmente um projeto que repassa fundo, de fundo a fundo, da Fundação Itaú para projetos direcionados aos idosos, mas o município precisa estar com o seu Fundo Municipal dos Direitos dos Idosos ativo. Esses projetos do Banco Itaú, eles repassam no limite até 200 mil reais para o fundo. Para isso, ele tem que estar ativo, para isso, ele tem que estar constituído. E eu trago aqui essa minha grande preocupação, porque é direito. é direito darmos toda essa atenção ao idoso, mas nós sabemos que isso requer investimentos. E os investimentos não estão sendo direcionados com essa tal prioridade, como nós mostramos. Nós precisamos ter olhos para o futuro. O idoso hoje, a população de idosos no município ou em qualquer lugar no Brasil, ela é muito significativa e continuará sendo significativa a cada década. Em 1950, eu não estarei aqui. Vai ser muito difícil. Eu sou idosa. Eu vou completar agora 66 anos. E quero dizer para vocês que eu estou pensando nesse futuro. Mas nós temos que estar, sim, fazendo por justiça investimentos nessa área. E eu sei, como idosa, dizer que eu tenho as mesmas necessidades que qualquer outro idoso. Eu sinto, eu tenho os mesmos sentimentos que qualquer outro idoso. E eu tenho planos para o meu futuro, como qualquer outro idoso. E eu tenho certeza que os nossos idosos aqui merecem e ter esse fundo. E faço mais um apelo. Todo fundo, qualquer fundo que exista no município precisa da sensibilidade e da participação de todos. Principalmente aqueles que pagam imposto de renda e não vai custar nada, absolutamente nada. Apenas que optem por destinar 6% do que você paga de imposto de renda para qualquer fundo. Nós precisamos divulgar, nós precisamos falar, nós precisamos da colaboração porque fundo é o que vai dar sustentabilidade e vai ajudar o nosso poder executivo a executar ações. E nós precisamos, além do fundo, projetos. projetos voltados seja para o desenvolvimento intelectual, social, emocional, seja para o fundo da criança, seja para o fundo do bem-estar animal, para qualquer fundo. Não adianta criar fundo se ele não cumprir a sua função. E a nossa questão é aqui, mais um fundo, mas vai precisar cumprir a sua função. e tem projetos excelentes em todos os lados voltados para os idosos. Quero aqui parabenizar a equipe, né, que a Prefeitura, o projeto é mais, eu acho que tem um projeto da Prefeitura que se alguém puder me ajudar, aquele que foi instalado lá naquele edifício lá perto da rodoviária. O centro de convivência do idoso? Centro de convivência do idoso, mas precisa de investimento. Não adianta a gente deixar todas as nossas ideias fechadas em quatro paredes de um prédio, centro de convivência do idoso. Nós precisamos de investimento. Seja lá o investimento na ordem que for. Se você doar na entrega do seu imposto de renda, esse 6%, pode ser 20, 50, 100 reais ou muito mais empresa privada ou pessoa física. Nós precisamos sim da sensibilidade de todos, de todos na comunidade de estar destinando recursos para nós, para a nossa comunidade e para os nossos fundos. Eu quero aqui... Vereadora, só uma parte rapidinho, uma coisa que precisa também fazer é divulgar um pouco mais a questão do conselho do idoso. O ano passado, no conselho tutelar, diversas pessoas foram procurar lá sem saber aonde ir, aonde recorrer em relação aos idosos. Esse ano também várias pessoas já procuraram. Então, tem pessoas na cidade que não têm conhecimento que existe um conselho do idoso. É importante que seja mais divulgado isso. E a proposta é que esse fundo seja articulado com o conselho do idoso. Por isso que eu pergunto do conselho do idoso, da Constituição, eu sei que houve uma votação, que tem um presidente, mas ele precisa então estar afinado com todas as ações do nosso Executivo e estar também interligados. Quando eu me deparei com esse programa do Banco Itaú, falei, não, nós precisamos ter essa ação. Muito obrigado e peço a aprovação desse requerimento. Obrigada. Eu que agradeço. Continua em discussão. Não havendo vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Requerimento número 104 de 2021. Solicite informações sobre a distribuição de água potável no nosso município. Senhor presidente, requeiro à mesa, ouvido o igrejo plenário e atendido às demais exposições regimentais, que se oficie o senhor prefeito para que nos encaminhe os seguintes questionamentos de interesse público. 1. Quantos caminhões a Prefeitura tem para a distribuição de água potável? Quantas famílias são atendidas atualmente em nosso município? Qual o gasto mensal da Prefeitura com os caminhões pipa? Requeiro ainda que sejam encaminhadas a esta casa somente informações de domínio público. Faço presente requerimento para prestar o esclarecimento necessário aos munícipes que reivindicam o fornecimento de água potável em suas propriedades, direito essencial a todos. Ademais, o assunto foi pauta de questionamento na audiência pública do saneamento básico e gostaria de mais informações a respeito do assunto. Plenário, vereador Roberto Rulim da Silva, 20 de agosto de 2021, assinado, Joacil do Xavier dos Santos, vereador PSD. Em discussão, o requerimento. Boa noite, presidente, mesa constituinte, novas parem, servidores da casa, pessoas que nos assistem. Eu venho com esse requerimento para saber, porque aqui na casa também tem um projeto que no projeto também pede um carro-pipa para poder suplir a demanda de água potável para as pessoas. que a prefeitura não está conseguindo que na audiência pública aqui mesmo tivemos bastante discussão das pessoas precisando de água e a prefeitura não está dando conta. Então, gostaria muito de que os nobres pares possam ajudar nesse requerimento para que ele dê explicação para nós. Tá bom? Obrigado. E agradeço. Continua em discussão o requerimento. Não havendo mais vereador para discutir, coloco em votação. Requerimento aprovado por unanimidade. Senhor presidente, pela ordem, gostaria de, conforme o artigo 112 para o segundo do regimento interno, requerer a prorrogação do nosso expediente por mais 30 minutos para terminar de ler os requerimentos e indicações. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que pedir uma ajuda jurídica. Eu entendo que não pode, é somente para a leitura das matérias. É somente para a leitura, nobre vereador. Perfeito. Matéria é recebida. Ok. Requerimento número 105 de 2021. Solicite informações sobre a distribuição das merendas escolares no segundo semestre de 2021. Senhor presidente, requer, obedecidas as formalidades regimentais e ouvido e grejo plenário, que se oficie, senhor prefeito municipal, para que nos encaminhe as seguintes informações referentes à distribuição das merendas escolares no segundo semestre de 2021. 1. Qual procedimento licitatório foi utilizado para a contratação da empresa? Favor encaminhar a cópia do certame. 2. Qual empresa foi a vencedora a favor encaminhar a cópia do contrato? 3. Qual a metodologia utilizada para mensurar a distribuição das merendas escolares? 4. Qual o custo unitário das merendas? Requeiro ainda que nos sejam encaminhadas somente informações de domínio público. Justificativa, temos a informação de que houve necessidade de contratação emergencial de empresa fornecedora de merenda escolar para o segundo semestre de 2021. Como desejamos obter mais detalhes sobre a contratação, apresento esse requerimento. Plenário, vereador Roberto Rolim da Silva, 19 de agosto de 2021, Adilson Castanho, vereador, DEM. Na verdade, eu gostaria de discutir o requerimento, mas não temos tempo hábil para isso. Peço apoio dos nobres pares ao requerimento, acho muito oportuno tudo o que foi discutido aqui hoje em relação à merenda escolar, peço apoio para esse requerimento. Em votação, o requerimento. requerimento aprovado por unanimidade. Gostaria aqui de... não temos matéria na ordem do dia, mas temos aqui a questão da audiência pública que se realizará agora no dia 25 do 8 de 2021, a partir das 18h30. O assunto é do conhecimento de todos desta casa, que é o plano de zoneamento e plano diretor. então fica aqui registrado e peço que na medida do possível todos compareçam porque é algo de bastante relevância para discutirmos. Não havendo mais... Presidente, por ordem, por favor. Gostaria de saber quem que vai presidir essa audiência, por favor. A audiência pode ser presidida se a comissão quiser presidir, da forma que achar melhor. Isso a gente discuta interno, pode ser? Não havendo projetos em pauta e nem ninguém inscrito em explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão agradecendo a presença de todos. queitou. queitou em pauta